Música Música Agora, o que for da sua vida, está no E Não é isso, em chão. Diz, está no E Não é isso, não é isso, não é isso. Não é isso, não é isso e não é isso, quem está grátil, com que está no tente. Louco, não é isso. Da, não é isso mesmo, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Curcation em policiais Fins licassadas Eng Eindo Tuvidaい ranhada Estou ali E està Estou ali Estou ali Estou ali Estou ali Estou ali Consturu Estou ali Estou ali Estou ali Estou ali A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL